Eu arranjei um desafio novo aqui, esse aqui vai deixar muita gente saudosa, é um Santana Executivo, EX, que na época saiu, era o carro, ele está bem acabadinho, ele mantém alguns dos itens, características do carro da época, o Aero Ford, ela não estava comigo Mas ele está bem acabadinho, não sei se vocês repararem ali, o volante já não é o original, mas alguns itens são originais, inclusive o painel com a inscrição SX Mas vamos lá, qual é o empreitado aqui, nesse carro aqui? Esse carro estava dando problema de debímetro, ele usa uma das primeiras injeções da Vox do Brasil, a mesma do GTI, que é um cabeçote com os bicos no cabeçote, ao invés do coletor Seria uma pseudoinjeção direta, da época, né? E usa um corpo de borboleta duplo, mesmo com a configuração do Gol GTI Se eu não me engano, na época esse carro atingia a marca de 121 cavalos Para a década de 90 era algo muito bom E o que aconteceu? Nós temos ali uma injeção do MI, que é mais moderna, né? Dos APs, dessa linha AP Que é aqui para os Gol mais novos E nós vamos colocar nesse carro aqui Vamos tirar essa injeção, esse chicote antigo dela Eliminar essa bobina antiga, botar uma bobina moderna Uma injeção nova E aí eu vou postar como é que o carro ficou Vamos dar uma modernizada nesse Santana aqui Porque ele está derrubadinho, mas ele não vai morrer por isso Sia desculpa Obrigado.